Música Olá meninas, antes de mais quero vos pedir desculpa porque este vídeo está a entrar mais tarde no canal e já deveria estar online há umas horas. No entanto, vocês não têm mesmo a noção de como é que tem sido a minha vida nos últimos dias, tem sido impossível gravar completamente. Ontem, quinta-feira, estive no Fórum Viseu durante 8 horas a tirar algumas dúvidas, a dar dicas, a maquilhar pessoas, a dar alguns workshops e cheguei a casa realmente muito tarde, muito cansada, já não consegui gravar e não tinha nenhum vídeo de reserva. Vou a seguir pôr o meu aparelho nos dentes na parte de baixo. Eu sei que vos tinha dito que era dia 24, no entanto, consegui que fosse um pouco mais cedo visto que este fim de semana tive que vir cá por causa do Fórum. Portanto, sexta-feira, dia 17, estou de novo no Fórum Viseu, visto que eu tenho que correr muito bem e hoje vou lá estar de novo. O vídeo de hoje acho que foi um dos vídeos mais pedidos e eu tinha realmente que o fazer e é sobre pincéis. Ontem, quando estive a tirar algumas dúvidas lá no Fórum, eu percebi que a grande maioria dos problemas das pessoas em maquilhar, principalmente os olhos ou a pele, é realmente os utensílios e os acessórios que precisavam ou que permitiam que ficasse mais perfeito o trabalho. E isso depende muito dos pincéis. É por isso que eu hoje tomei a liberdade de fazer este vídeo, porque acho que realmente é importante. Então eu vou mostrar-vos em 10 categorias quais são os meus pincéis favoritos. E em algumas delas vou-vos mostrar também algumas outras soluções, tipo pincéis parecidos, etc. A minha primeira categoria é base, pincéis de base. Eu não aplico base sem pincel, o acabamento é muito mais perfeito, permite-nos fazer render um bocadinho mais o produto. E os meus pincéis de base favoritos de todos os tempos até agora são este da Urban Decay. Tem uma esterilha das ótimas, é cima e arredondado e vende-se exclusivamente nas lojas de Sephora. O meu outro pincel favorito de base é este da Sigma, o F80. Eu mandei vir online mesmo do site da Sigma Beauty e ele custou cerca de 24€ e é realmente fantástico, é ótimo. É mais barato do Urban Decay, mas eu não vos sei dizer qual é que eu prefiro, porque ambos fazem um trabalho excelente. E a base fica realmente muito perfeita com a aplicação destes dois pincéis. Uma outra coisa que eu não consigo aplicar sem ser com pincel e que fica realmente muito mais natural e perfeito com a aplicação deste utensíliozinho é o blush. E eu tenho dois pincéis de blush favoritos. Este aqui é um duo fiber, portanto ele tem duas camadas de cerdas e isso permite que o acabamento fique bem mais natural. E ele é o F55 da Sigma também. O outro que eu adoro é da loja, das lojas de Sephora. Ele é assim, ele tem este ângulo exatamente porque é feito para a nossa bochecha. Eu aplico sempre assim em movimentos circulares, tanto um como o outro, tanto como o duo fiber. Para aplicar bronzer ou fazer contorno, eu gosto muito deste pincel. Este pincel da Make Up For Ever é o 30S, mas este pincel era da minha mãe, tem tipo anos e anos e anos, portanto já nem se esquece se vocês encontram à venda este mesmo, mas encontram outro, obviamente. E podem comprar em imensos sítios. Não têm que comprar exatamente a marca que eu estou a dizer. Há ótimos pincéis, por exemplo, na H&M, na Kiko, em tantas lojas vocês podem comprar que não sejam tão caros porque realmente não precisam de pincéis assim tão caros para fazer a vossa maquilhagem. Eu gosto deste pincel assim bem gordinho para aplicar o pó na cara toda, mas como eu não aplico muito pó, nem sempre uso para isso, mas ele dá bastante jeito para aplicar assim na cara toda. Ou então, gosto muito de, com ele, aplicar o bronzer, ou seja, passo nas têmporas, ligeiramente assim nas bochechas e aqui assim abaixo do queixo, também aqui, como ele tem uma área maior de cerdas, aplico muito rápido e é muito bom. Ou então, outro que eu gosto mesmo muito, eu gosto mesmo muito deste pincel para fazer contorno. Ele é da Bershka e ele vem num kitzinho de pincéis da Bershka e eu adoro mesmo. Ele serve para a mesma coisa do que este. No entanto, este aqui, como tem uma área mais pequena e mais densa, mais concentrada de cerdas, o que eu faço com ele é o contorno. Assim, fica um bocadinho mais estreito o contorno. Se aplicar aqui, aplico sempre mais junto da raiz do cabelo. Posso também fazer assim um bocadinho de contorno no nariz, não em mim, mas às vezes quando aplico em alguém, abaixo do queixo também. Mas, por exemplo, aplicar no pescoço já tem uma área menor e, portanto, não dá tanto jeito. Mas eu gosto mesmo muito dele para as bocadinhas. Para aplicar iluminador, eu tenho dois favoritos. Este pincel é da Arja Makeup. Ele é o 102. Ele tem a estrutura e o tamanho ideal para a zona onde nós aplicamos o iluminador. Portanto, nesta zona, ele fica com o encaixe perfeito e, então, é muito mais fácil aplicarmos o nosso iluminador. E vocês podem comprar online no site Arja Makeup. E o outro que eu mais gosto é um pincel da Naked Flush, da Urban Decay. E ele tem, de um lado, pincel para blush, que eu acho que é um bocadinho pequenininho para blush, mas também é ótimo. E este aqui é para iluminador. Eu gosto bastante do topo reto e também fica muito bem porque ele encaixa perfeitamente na pele e faz aqui o desenho, tal como na cana do nariz ou aqui, onde nós quisermos aplicar iluminador. Fica a dica. Eu acho que fazer um esfumado ou uma maquilhagem de olhos sem pincel não é impossível, mas torna-se muito mais complicado. E eu realmente tenho 4 amiguinhos que eu não dispenso. O meu favorito de todos para esfumar, que eu tenho até agora, é o 200 da Kiko, que eu já vos mostrei em vários tutoriais e mostro cada vez que faço um olho esfumado. Ele é, assim, bastante gordinho, tem imensas cerdas e é muito fácil de utilizá-lo. Como ele é grande, ocupa quase todo o olho e eu faço, assim, sempre em movimentos circulares e consigo, realmente, fazer um esfumado muito, muito bom. E ele não é caro, por isso, já sabem, é o 200 da Kiko. Também gosto imenso deste da H&M. Eu não vos sei dizer número porque ele não tem, mas é pincel de esfumar e ele faz um trabalho ótimo. E os outros dois que eu gosto são, realmente, muito parecidos. Um deles pode encontrar no Jumbo, que é o prateado, pode encontrar no Jumbo. É da marca L. E este aqui do lado, o preto, é da marca Arja Makeup. E, realmente, também, eles são, realmente, muito parecidos e fazem um trabalho muito semelhante. Eu gosto de usar quando quero fazer esfumados um bocadinho mais precisos e não tão largos, porque quando quero fazer, realmente, uma coisa muito bem esfumada e mais larga, uso o da Kiko. Quando estou a fazer eyeliner em gel, eu uso um destes dois pincéis. O preto é da Sigma Beauty, também, e é o F05. E ele é, assim, pontudo, mais pequenininho e ajuda-nos a fazer um eyeliner mais preciso. O azul é da Sephora e este ângulo que ele tem na pontinha ajuda-nos a fazer esta parte do eyeliner mais puxada, porque já tem o desenho ideal para fazermos este puxado. Portanto, também aconselho. Como vocês sabem, eu gosto imenso de passar sombra na parte de baixo do olho, portanto, abaixo das pesteiras inferiores. Este é o pincel da Naked Basics. Ele tem duas partes, mas uma delas é, assim, bem reta, bem pequenina e bem densa. E fica espetacular passar a sombra em baixo dos olhos com ele. Outro que eu gosto mesmo muito, vocês sabem, porque já me viram a usar dezenas de vezes nos tutoriais, é este pincel, que é o 210 da Kiko, que ele tem a ponta completamente reta. Também é bem denso. Se eu passar aqui abaixo, abaixo das pesteiras inferiores, sempre assim na vertical, porque é muito mais fácil de trabalhar. Se for assim na horizontal, vocês vão bater nas pesteiras, então não dá tanto jeito. Outro que eu gosto mesmo muito é este pincel, chama-se pincel lápis. Ele também vinha no kit da Bershka. E eu gosto imenso dele também para passar sombra por baixo, ou então para esbater algum tipo de esfumado que faça por cima, tipo um eyeliner em lápis, etc. Para passar sombra na pálpebra, eu gosto do E55 da Sigma. Ele é, assim, bem achetado e perfeito para passar a sombra. E ao invés de espalhar por norma, eu vou depositar a sombra na pálpebra para a pele ficar exatamente com a pigmentação que eu quero. E podem comprar no site da Sigma Beauty também. Há um pincel que para mim é um must have. Eu tenho vários destes, não tenho só um, porque quando um está mais sujo, eu usei uma cor com ele, eu vou realmente buscar o outro. E ele é da H&M, custa 1,99€ ou 2,99€. Como vocês sabem, eu nem sempre utilizo o eyeliner em gel e, portanto, quando eu faço com um lápis, é este o pincel que eu utilizo para esbater e para criar um puxado de gatinho, um eyeliner bem esfumado. Eu acho este pincel essencial porque ele é bem simples. Vocês podem também passar com ele sombra por baixo, abaixo das pestanas inferiores. Podem esbater um eyeliner com ele ou fazer algum tipo de trabalhos um bocadinho mais minuciosos porque ele é pequenino e ele é bem baratinho. E eu não tenho outro que eu uso em vez dele nem mais caro nem mais barato. Portanto, eu gosto mesmo deste. Um pincel da Essence que eu gosto bastante é este aqui. Também não sei o número. Acho que não tem número nenhum. Mas eu uso para... Eu comprei isso supostamente como se fosse um pincel de blush, mas eu não gosto dele como blush. Acho que no máximo usava para contorno. mas eu gosto dele para passar com o pó translúcido abaixo da zona das olheiras. E só o uso mesmo para aqui. Acho que ele encaixa perfeitamente aqui e fica realmente muito bem. Eu costumo aplicar o batom diretamente do stick, mas quando eu estou a maquilhar outra pessoa eu gosto de aplicar sempre com pincel, claro, por uma questão de higiene e também de precisão. Eu gosto de utilizar este pincel, que é o 61 da Sephora e ele também ajuda-me a ter bastante precisão no que estou a fazer e a ter um resultado mais perfeito para contorno de lábios, essencialmente. Há outros três pincéis que eu uso bastante, mas que vocês não conseguem comprar se não comprarem as paletas. Eles são os pincéis da NECA 2 e da DEVICE 2 e da 3. Eu já vos mostrei e uso bastante em outros tutoriais, mas eu muitas vezes não falo sobre eles porque lá está. Não são fáceis de comprar, não se vendem individualmente, por isso é complicado. Mas eles são realmente muito bons e, portanto, quem tiver essas paletas sabe que está a utilizar os pincéis certos. Eles são ótimos também para esfumar, para passar sombra e dão bastante uso de vez em quando. No entanto, eu uso muito mais os outros que eu vos mostrei. Eu peço-vos desculpa por causa dos meus pincéis estarem sujos, a grande maioria deles, mas eu realmente estive-me a maquilhar e, portanto, sujei-os e não podia lavá-los e ter-os molhados para aqui porque assim nem se via bem o formato deles. Mas espero que tenha sido útil para vocês. Agora já vos mostrei quais são os meus favoritos. Portanto, nos próximos vídeos, quando eu falar dos pincéis, se calhar para vocês, já vai ser um bocadinho mais familiar. Espero, então, que tenha sido útil e que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de fazer like caso tenham gostado do vídeo e subscrever o canal aqui abaixo. Um grande beijinho e até amanhã. Beijinho. Tchau.